Fala, galera! Aqui, Ken. Fala, vagabos, manos, com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite. E, gurizada, no vídeo de hoje eu vou comentar alguns assuntos e novidades muito interessantes a respeito do Fortnite Battle Royale. E, rapaziada, hoje é segunda-feira, né? Então já quero desejar uma ótima semana pra todo mundo. E, manos, essa semana com certeza vai ser muito da hora, né? Porque estamos encerrando aqui o capítulo 2, né? Estamos muito perto do evento final, que vai ser no sábado. E olhem só, eu postei ontem no meu Twitter e no meu Instagram essa imagem aqui, né? Perguntando pra galera qual foi o melhor personagem do capítulo 2. Eu coloquei os cinco personagens ainda mais impactantes, mais importantes na história do capítulo. A Rainha do Cubo, que apareceu agora no final, mas com certeza é uma personagem importantíssima, né? Afinal, é ela que vai dar o fim aí do capítulo 2. A Doutora Sloane, o Fundação, o Agente Jones e também o Midas. E a galera votou bastante no Midas. Com certeza foi o personagem mais votado, então, na opinião da comunidade, acho que foi o melhor personagem aqui do capítulo. E foi o primeiro que apareceu, né? Ele apareceu logo na segunda temporada e ficou aparecendo, né, muitas vezes. Apareceu, tipo, a versão dele de verão, depois de um tempo. Recentemente, né, teve skins aí do clube, né, envolvendo o Midas também. Então ele teve, né, um impacto, sim, muito importante aqui no capítulo 2. Depois, pelo que eu notei, o personagem mais votado foi o Agente Jones. Ficou na sequência do número 5 até o número 1, tá ligado? Foi o Midas, depois o Agente Jones, o Fundação, a Doutora Sloane e, por fim, né, o menos votado foi a Rainha do Cubo, né, que, claro, foi a última a aparecer, mas não deixa de ser uma personagem super importante. Afinal, vai ser ela que vai dar o fim aqui do capítulo e, quem sabe, ela pode aparecer, né, no começo aí do capítulo 3 também. Então tá aí, né, comenta aí a sua opinião também a respeito, né, do personagem mais importante, mais impactante aqui do capítulo 2. E, rapaziada, outra parada que eu quero comentar é um post que foi publicado no Reddit que eu achei insano demais. Essa concept aqui, né, criada pelo usuário Gucci, que ele fez uma skin, né, que poderia ser a skin exclusiva aí do evento final. Todo mundo sabe, né, quando geralmente tem algum evento ao vivo, a Epic, né, coloca algum item, alguma skin, né, com relação a esse evento. Geralmente, né, são itens exclusivos. E ele fez, então, a Headhunter nessa versão, né, com o traje do cubo. Olhem só, mano, que insano, né, temática aí do cubo roxo, né, alguns detalhes roxos. Também tem ali o cubo dourado. E não é só isso, né, apesar do traje estar muito lindo, uma referência bem legal é que, na verdade, isso tem relação, né, com a Headhunter, que, pra quem não sabe, não é o nome desse skin padrão, que ela morreu no trailer dessa temporada, que ela foi esmagada pelo cubo, né, exatamente nessa cena aí que eu estou mostrando para vocês. Então ele meio que fez essa skin baseada nessa personagem, né, que morreu no trailer, né, ela meio que renasceu agora, né, com os poderes do cubo. Ficou muito, muito show, né, não só essa relação, referência, mas também a skin em cima, né, ficou linda demais. Isso é louco, ficou muito insana. E tem todo esse tema do cubo, né, então quem sabe a Epic Games poderia fazer alguma skin assim, aparecida, aí, né, uma skin exclusiva do evento final. Tem muita gente comentando que a skin que vai aparecer na loja, né, perto do evento, a skin exclusiva, é o Fundação, né, como eu falei antes ali, um personagem super importante, e também, né, isso pode acontecer, levando em conta que a Paradigma, por exemplo, que é uma integrante do set, ela apareceu no evento final do capítulo 1, né, e o Fundação também faz parte do grupo do set, então será que a Epic Games, né, vai colocar sempre no final de cada capítulo uma skin do set, aí na exclusiva do evento final? Isso também é uma grande possibilidade, mas muita gente está postando, né, que Fundação vai fazer parte do próximo passe, mas quem sabe, ele pode aparecer aí na loja, aí, do evento final, né, que já é nesse sábado aí, mas, enfim, né, comenta a sua opinião, se você também curtiu essa concept que eu acabei de mostrar, ficou linda demais, pelo menos, na minha opinião. E aproveitando aqui o assunto da loja, foi vazado agora há pouco as sessões da loja de hoje à noite, e, manos, não tem as sessões do Naruto, né, ou seja, de acordo com as itens, né, os itens do Naruto vão sair na loja hoje à noite mesmo, daqui a pouco. Então, se você está afim de comprar, né, ainda dá tempo, tem alguns minutos aí que você pode comprar. A Epic Games tinha postado, né, alguns dias atrás ainda nas redes sociais que os itens iam sair em breve, né, ficou ainda bem mais tempo, mas, enfim, né, pelo jeito, os itens vão sair logo, logo, tá? E uma parada importante com relação ao Naruto é que muita gente está se perguntando quando que vai receber aí os V-Bucks das Adeltakurama, né, para quem fez a missão do evento do Naruto, ou o ticket gratuito, né, porque, tipo assim, quando a Adeltakurama foi lançada na loja, muita gente comprou, e um dia depois, né, teve o anúncio do evento, né, que a Adeltakurama era gratuita, então, quem já tinha na conta, por exemplo, e fez as missões, né, conseguiu 1.200 V-Bucks, tá? E os V-Bucks, de acordo, então, com a FN Assist, vão começar a aparecer agora na sua conta. A Epic Games já começou a distribuir, então, se você fizer login, você pode receber os 1.200 V-Bucks, se você não recebeu ainda, né, você pode esperar um pouco, que, claro, isso não é instantaneamente para todo mundo, e se você, né, pedir um reembolso também para a Adeltakurama um dia antes do evento, né, tipo, até o dia 17 de novembro, você vai estar recebendo esse ticket gratuito de volta na sua conta, também a partir de agora, tá? Então, se você, né, foi um desses casos aí, acesse agora a sua conta, né, vê se você recebeu os 1.200 V-Bucks ou o ticket de volta, caso você não recebeu ainda, né, vai demorar um pouco ainda, porque não é instantâneo, mas, enfim, hoje, algumas contas já começaram a receber, tá? É um aviso, né, que muita gente está preocupada, né, em relação a isso, achando que a Epic Games tinha esquecido, né, disso aí. E, manos, olhem só, outra parada que eu quero comentar, né, agora que eu falei da Epic Games, é que eles postaram hoje no Twitter, então, uma lembrança da temporada 4, né, ontem foi da temporada 3, anteontem temporada 2, antes ainda temporada 1, amanhã, né, claro, temporada 5, depois 6, 7, 8, né, enfim, que é a última temporada, e olhem só o que eles colocaram aqui em relação à temporada 4. Super-heróis e vilões colidiram, o devorador de mundos quase engoliu o ponto zero inteiro, nós já salvamos a ilha antes, será que conseguimos de novo? E a resposta é possivelmente não, né, porque tudo indica que o mapa vai ser destruído, de fato, aí pela Rainha do Cubo, muita gente está apostando que a Rainha não vai vencer, mas, tipo, a gente também não vai vencer essa guerra, né, vai ter, tipo, um destino alternativo ali, alguma coisa assim, o que é também uma possibilidade, mas eu estou torcendo que a gente perca mesmo, ia ser legal, né, tipo, a gente sempre vence ali nos eventos, ia ser legal se a Rainha do Cubo, né, vencesse todo mundo, ia ser um negócio bem louco, acho, pelo menos aí na minha opinião. E, manos, eu comentei com vocês recentemente, né, que o trailer oficial aí do evento final, né, o trailer completo vai ser anunciado muito em breve, e de acordo, então, né, com os leakers, vai ser amanhã mesmo, tá? Então, amanhã, né, fique ligado, não sei, né, qual horário vai ser, talvez perto do meio-dia, né, de manhã, porque geralmente nesse horário que os teasers são anunciados, pode ter, né, o trailer aí completo do evento final, né, e quem sabe, né, se o trailer aí foi bem longo e tal, eu posso estar trazendo, né, um vídeo reagindo ali com vocês, mas então, né, fique ligado, porque amanhã, pelo jeito, o trailer completo vai ser anunciado. Se não for amanhã, né, claro, vai ser aí nos próximos dias. E pra finalizar, mano, só comentando um bug, né, que aconteceu recentemente no modo criativo, com as plataformas de amortecimento, o item tinha sido removido aí temporariamente pra correção do bug, e já foi corrigido, tá? Então, você já pode encontrar a plataforma de amortecimento aí no modo criativo, né, se você gosta muito aí de jogar com ela. E, manos, uma parada também interessante, né, já engatando aqui o assunto do modo criativo, é que pode ser que ele mude bastante também no capítulo 3, né? O modo criativo, né, vem sendo bem atualizado até nas últimas atualizações, tipo, recebendo muita coisa nova, e eu tenho certeza que a Epic Games, né, tá de olho bastante aí no modo criativo, né, quem sabe no capítulo 3 pode ter uma grande mudança não só no Battle Royale, mas também no modo criativo, né, vamos ver o que vai acontecer aí de fato. Mas então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixa nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, o que você acha, então, da Epic Games colocar uma skin exclusiva no evento final aqui do capítulo, será que vai ser mesmo, né, o Fundação, assim como a Paradigma, né, Integrante do Sete, apareceu no final do capítulo 1, ou será que vai ser uma skin diferente, né, quem sabe, né, uma concept parecida da que eu mostrei ali pra vocês, né, que eu achei muito louca, né, a skin que o cara fez com o traje do cubo roxo, o cubo dourado, eu gostei muito, né, vamos ver se a Epic Games tá preparando uma skin exclusiva, né, pro evento final também. E se você gostou do vídeo, manos, deixa o likezão aí, porque não custa nada e me ajuda muito, e claro, né, também mande pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais assuntos e novidades bem interessantes, se você conhece alguém, né, que tá muito afim de comprar os itens do Naruto, pra avisar ele agora mesmo, né, porque os itens, aparentemente, vão sair da loja hoje à noite, né, ou seja, daqui a pouquinho. Então é isso, manos, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falows, e eu fui!